No R.O. 060161619, relatado pelo ministro Ogui Fernandes, publicado em 19 de dezembro de 2019, o TSE assentou que Selma Arruda havia recebido R$ 1,5 milhão de Gilberto Possamai, consolidada por empréstimo, tendo pago de sua conta pessoal valores para empresas de publicidade, tendo Gilberto, posteriormente, sido escolhido supleto de Selma. Naquele efeito, Selma doou R$ 180 mil para sua própria campanha, tendo apresentado declaração de imposto de renda com disponibilidade financeira de R$ 283.990, sendo que Hélia Maria Andrade Marinho recebeu, em abril de 2018, R$ 24,00 diretamente de Selma, mas no período eleitoral fez depósito em favor da candidata de R$ 7 mil. Constou também que Guilherme Leiman prestou serviços de campanha no importe de R$ 15.399, ao passo que recebeu, diretamente de Selma, o valor de R$ 14 mil no período pré-eleitoral. E consta ainda que o advogado Lauro José da Mata recebeu, na pré-campanha de Selma Arruda, o valor de R$ 92 mil diretamente da candidata. Há ainda comprovação de outras despesas pagas diretamente pela pré-candidata, à época, aos fornecedores. Em outros termos, no julgado de Selma Arruda, houve identificação de campanha eleitoral clara para o Senado, com produção de amplo material específico de campanha, jingle, peças de marca, etc. Como se pode ver, aquele caso não guarda nenhuma, absolutamente nenhuma, relação com o que se acusa aqui os investigados. Valendo anotar essa circunstância irrelevante, toda a campanha de Selma, desde o início, era direcionado ao Senado por Mato Grosso, não exigindo pretensão à presidência da República. Como constou no voto do ministro, que a empresa Gênios não desvisou sua atuação durante o período antecipado ou período próprio. Em outras palavras, atividades típicas de campanha, atividades típicas de pré-campanha, foram realizadas simultaneamente em favor dos recorrentes, o que não se vê aqui. Lembrando que a candidatura frustrada da presidência mudou para a Legislativa de São Paulo, frustrada também pela atuação do Partido dos Trabalhadores, resultando no indeferimento do domicílio eleitoral daquele Estado. Além do mais, aqui não houve doação pessoal do próprio candidato à própria campanha em valores sem qualquer lastro e todas as despesas do caso de julgamento foram contabilizadas. Considerando as circunstâncias do caso, é inevitável, a partir dos elementos que foram amplamente discutidos aqui, afastar qualquer vinculação do presidente Selma Hilda, a fim de não se induzir em erro o julgamento. Olhando detidamente para o caso desta ação de investigação judicial, ainda que se pudesse conceber a prática de ilícito, é certo que eventualmente a condenação exigiria prova robusta. E aqui cito o acordo do ministro Carlos Robach e também outro do ministro Gilmar Mendes, Benedito Gonçalves e Alexandre Moraes. A narrativa das iniciais de abuso de poder econômico não foi evidenciada pela prova produzida. Os gastos da pré-campanha devidamente contabilizados não propiciam a perir prova robusta para a cassação do diploma dos investigados. O histórico dos gastos analisados um a um não autoriza a conclusão de ilícito para a cassação. Aqui, senhor presidente, parto para o final. A análise condensada de tudo aquilo que se viu nesse processo induz a conclusão segura da improcedência do pedido. O juiz deve aplicar o direito e se ater ao que tem nos autos e seguir a lei, independentemente do juízo popular sobre este ou aquele caso ou pessoa, ainda mais quando é evidente ampla polaridade na sociedade atual e os reflexos da justiça midiática. Não está em julgamento a Lava Jato seus acertos com revelação de corrupção nunca antes vista, como os erros do investigado que já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Na espécie, o que se viu, não há condições para a procedência do pedido. Não houve abuso do poder econômico, não houve prova de caixa 2, muito menos abuso dos meios de comunicação. O Ministério Público Eleitoral afirma ser possível o downgrade de cargos, porém a análise deveria ser a soma das despesas, tal como fizeram as iniciais. Ouvida por completo jogo político, aqui corroborado pelo comportamento de um dos autores que contribuiu para a mudança de candidatura e a impossibilidade de se criar inegilidade não prevista em lei. Destarte, devem ser considerados os gastos de cada campanha para concluir eventual excesso, não verificado, até porque não provado o direcionamento da candidatura e pré-campanha ao Senado no Paraná desde o início, com a candidatura presidencial frustrada em candidatura ao Legislativo de São Paulo, obstaculizada pelo próprio investigante. Os autores não demonstraram gastos de sua própria campanha para dizer que houve excesso do outro, muito menos indicaram baixa estimativa dos gastos para justificar eventual excesso. Não se apostou nenhum gasto como o normal, não se provou corrupção, compra de apoio ou mesmo uso indevido dos meios de comunicação, considerando que o investigado Sérgio Moro já tinha ampla exposição midiática pela sua atuação na Operação Lava Jato, que, repito, não se está em julgamento aqui, nem seus acertos, nem seus erros. Se considerados os gastos em cada pré-campanha, chega-se o valor de R$ 401 mil, na época do período de filiados no Podemos, R$ 229 mil na União Brasil de São Paulo e R$ 224 mil 778 aqui no Paraná. Se somada às pré-campanhas, que isso não se mostra adequado, chega-se a R$ 854 mil, o que corresponde a R$ 19,22 mil do limite de gastos para a campanha do senador no Estado do Paraná. Considerando os gastos efetivamente direcionados a essa campanha, representa 5% do teto de gastos da campanha do senador e 11,51% da média de gastos da campanha, considerando todas as candidaturas lançadas. São circunstâncias que não justificam a eventual cassação. Se não bastasse isso, face a tudo aquilo que foi produzido, apesar de não ter dúvida, não vejo com a devida vênia como afastar o princípio do indúbio pró-sufrágio, amplamente reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, aqui cito o ministro Ricardo Araújo, segundo o qual a expressão do voto e da soberania popular merece ser preservada pelo Poder Judiciário. citado no agravo regimental do Recurso Especial, o ministro Mauro Campion, valendo a pena destacar ainda o voto do ministro Ricardo Lewandowski, na mesma corte eleitoral, no Recurso Especial 060071901. Diz o ministro, essa justiça especializada tem por fundamento que, em caso de dúvida razoável da melhor interpretação do direito oposto, vigora na esfera peculiar do direito eleitoral o princípio do indúbio pró-sufrágio, segundo o qual a expressão do voto popular e a máxima preservação da capacidade eleitoral passiva merecem ser prioritariamente tuteladas pelo Poder Judiciário. Por fim, no Tratado de Direito Eleitoral, coordenado pelo ministro Luiz Fux, organizado por Luiz Fernando Casagredo Pereira, e pela doutora Walter Agra, organizado pelo doutor Luiz Fernando Pitinin, a professora Vânia Siciliano Aieta, em artigo intitulado O Sacrifício dos Direitos Políticos Através da Pera de Ineligibilidade, deixa claro o problema da discussão jurídica e política envolvido o tema. Diz a professora, precisamos combater os julgamentos com o escopo midiático, o que foi intensificado com o televisionamento das sessões dos julgamentos dos tribunais superiores, gerando os comentaristas leigos de ocasião. Face a essa conjuntura, defender a estrita legalidade virou um ato revolucionário. Observe-se ainda, com atenta preocupação, a odiosa criminalização da política. Não podemos conduzir nossas atuações jurídicas motivadas por manifestações mediáticas alicerçadas pelos sentimentos de comoção popular e pela necessidade de dar satisfação aos anseios de uma sociedade controlada pelos ditames dos meios de comunicação com o objetivo de expurgar da vida pública aquelas pessoas tidas como indesejáveis ou indignas do mandato popular, malgrado sejam elas, independente do juízo de valor, representantes eleitos pela vontade popular. Mesmo diante da legitimidade e da insatisfação da sociedade organizada, não cabe ao Poder Judiciário agir na esteira do que o considera indignante, mas sim emprestar à jurisdição, atento às leis e, principalmente, ao arcabouço constitucional vigente, até porque os mesmos atores que protestam em face dos representantes eleitos são os que o elegem. Por fim, nada mais destacar que a ação em direção judicial eleitoral é via inadequada para apuração de infrações penais e que os investigantes não possuem legitimidade para o julgamento da respectiva ação penal. Sucede que, diante de todos os postos ao longo desse voto, não se constatem indícios mínimos dos crimes de apropriação indébita, falsidade para fins eleitorais, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, dentre outros delitos comuns eleitorais aventados pelos investigantes. Tanto é que isso não justifica o encaminhamento de peças à Procuradoria para apuração, inclusive porque, no próprio parecer do Ministério Público, nada foi sinalizado nesse sentido. Senhor presidente, eu não tenho exposto voto no sentido de referendar a decisão de saneamento no tocante à rejeição dos preliminares e, no mérito, julgar improcedente ambas as demandas. É como penso, é como voto, senhor presidente. Desculpe, demoro na leitura do voto.